E olha você que recebeu a chave do apartamento e está querendo decorar. SBC Móveis tem boas soluções com preço pequenininho, não é verdade, Fernanda? Sim, mesmo. E ainda com certificado de garantia de entrega. E agora a gente tem dois endereços. Eu estou aqui no Shopping SP Marketing, mas ainda tem... No avião Chieta, no quilômetro 18, que daqui a pouquinho vocês vão ver lá também. Olha que beleza. Você vai encontrar a linha completa de móveis, sala de estar, sala de jantar, dormitório. Você tem aqui dormitórios feitos sob encomenda, você tem dormitórios prontos, Você tem, aliás, algumas peças na pronta entrega, dá pra montar a casa toda? E a gente compra realmente direto de quem fabrica? Realmente direto de quem fabrica, toda a linha, pra todos os bolsos, todos os gostos, linha infantil, country, dormitório, dormitório sobre medida, sobre encomenda, cozinha, tudo pra sua casa você vai encontrar aqui. Olha, a Fernanda falou sobre o certificado de garantia de entrega. Isso é muito interessante porque você não está comprando de uma feira, você está comprando de um lugar que já existe há anos, que tem o endereço pra você conferir e com certificado de garantia de entrega, não é? Isso mesmo. O sindicato existe desde 1935. Então você sabe que é uma entidade séria, sólida, que pode vir pra cá comprar tranquilo, que realmente você vai receber o que você comprar. E o bom é que todos eles estão com financiamento, com facilidade de pagamento. Você pode comprar a sua casa inteira, deixar tudo imobiliado, sem desembolsar uma quantia grande agora. Então vem pra cá e faça boas compras. SBC Móveis está aqui no Shopping S&P Market, que fica Avenida das Nações Unidas, 22540, do ladinho do Shopping S&P Market, não é isso? Do lado do cinema, do cinema. Que telefone? 5681-9410. 5681-9410. Não perca, vem. 5681-9410. 5681-9410. 5781-9410. 5881-9410.